A terceira edição do Chá Literário que aconteceu na Escola Marechal Rondon na noite dessa terça-feira teve um objetivo desafiador, abordar valores, fatos e a história da cidade de Araguaína. Conscientizar jovens que o amor à cidade não está em um adesivo, e sim ao conhecimento da história de seu município. De forma informal e descontraída, o professor, jornalista, poeta e escritor Arésio Soto conversou e palestrou aos alunos. Eles receberam de forma positiva a terceira edição do Chá Literário. Para nós será um bom aproveitamento, porque nós vamos aprender o que nós não tínhamos da conhecimento da história da nossa cidade, que muitas vezes nós não sabemos passar para os nossos filhos, para os nossos amigos. Eu como já tenho um filho, já não é de idade, já é terra, não tive conhecimento de tantas coisas como nós estamos vendo hoje. Eu acho legal, né? Porque eu vou aprender muito através dele. A história da cidade aqui, contato dessa maneira, é mais fácil aprender do que ler, né? É, com certeza, é mais fácil. Vocês aqui reunidos, por exemplo, é diferente de estar dentro da sala de aula, é mais gostoso um bate-papo assim? É, é muito melhor até porque também é por causa do calor, né? O ar livre, entendeu? É muito melhor. O palestrante contou um pouco da história da cidade e falou da importância da palestra. O Chá Literário, ele faz parte de um projeto já de 25 anos, que eu montei ainda na faculdade, né? Na Unitins, que é o projeto CNM, Conhecendo o Nosso Município. Ele tem como objetivo principal descobrir os principais figuras, personagens da história de Araguaína. Então, vamos chegar nos aspectos político, social, econômico, cultural, né? Então, o projeto, ele é extenso, ele é para a vida inteira. Agora, é um tema importante diante aos alunos aí que estão em plena formação e principalmente que aborda num âmbito e em um momento no país que o país precisa de mentes pensantes. Então, vamos lá. E federal, que a Araguaína, ela tem um valor, ela não é rica, ela não é capital somente econômica, ela é capital econômica e cultural do estado do Tocantins. História que todos que estavam presentes saberão contar para seus filhos e para parentes, pessoas que muitas vezes não tem acesso a estas informações, ou uma iniciativa muito positiva que fomenta a cidadania. A CIDADE NO BRASIL